Olá pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada, tá chegando a hora, já estamos na véspera do clássico Grenal e por isso é muita projeção, muita projeção, muitas informações e claro, opinião, como essa que vou trazer a partir de agora neste conteúdo com o Mano a Mano. Quem é melhor? Daniel ou Breno? Diego Souza ou Wesley? Quem é melhor? Quem é melhor? E aí, tem tanta diferença assim? Vamos falar sobre isso? Roger ou Medina? Quem pode decidir o clássico Grenal? Tudo a partir de agora para OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Gente, esse aplicativo que eu estou indicando para vocês é grátis, grátis, não vai pesar na tela do teu celular e você vai ficar bem informado sobre tudo no mundo do futebol o dia inteiro. Você vai receber ali, você vai ativar as notificações se você quiser, senão você vai entrar lá, vai clicar no aplicativo OneFootball e vai ter dados, estatísticas e jogos grátis. Sim, está na fila do banco, está de bobeira, celularzinho aqui na mão, olhando, Bundesliga, outros campeonatos europeus e no sistema Pay Per View, campeonato catarinense, paranaense e carioca. É, OneFootball entrando com muita força no futebol brasileiro, essa aqui é uma tendência, né, no streaming, transmissão de jogos. OneFootball com uma qualidade, olha, deixa muita gente para trás aí. Faz um favor para o Vaga, dá uma moral para mim, baixa esse aplicativo, está aqui o link, primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Mano a mano, Grenal, é agora que vocês vão pegar o Vaga, o Vaga é gremista, o Vaga é colorado, não é possível ele achar esse melhor que aquele. Gente, sem neura, tá? Sem neura, opinião, cada um tem a sua. E graças a Deus eu tenho 20 anos de profissão, há 20 anos eu cobri o meu clássico Grenal, 19 anos, né? Há 19 anos eu cobri o meu primeiro clássico Grenal, que foi em 2003, 0x0, aquele que o Derley pegou tudo, Derley 0, Inter 0, capa da Zero Hora no outro dia. Estava lá pela Rádio Osório atrás do Gol comentando, relatando, né, reportando o que estava acontecendo ali, Grenal inesquecível para mim. E há 19 anos que eu estou nessa, né? Ah, é gremista, é colorado, eu estou livre disso, tá? Sem neura, eu estou livre disso. E eu fiz aqui o mano a mano, já vou adiantando, deu 7x5. Vamos 7, Vaguinha? Se 11 é ímpar, não vai dar 12. São 11 jogadores? Não, coloquei o técnico também, tá? Não enlouqueçam. Coloquei o técnico também. Vamos começar pelo gol. Breno ou Daniel? Breno ou Daniel? Daniel? Momento, momento, tá? Eu me baseio para fazer essa seleção, esse mano a mano, pelo momento. Daniel, o momento dele é melhor que o do Breno, até porque ele tem sequência como goleiro titular. É mais experiente também, eu sei que o Breno tem o potencial a ser desenvolvido, mas no momento, no meu entendimento, o melhor é o Daniel. Então, Daniel é o goleiro. O lateral direito, a disputa é Orejuela e Bustos, tá? O Bustos é um jogador, eu não posso analisar o momento do Bustos porque ele não está jogando. Momento recente do Bustos é de muita qualidade no Independiente da Argentina. Qualidade é essa que levou ele para a seleção Argentina de futebol. Então, eu fico com o Bustos na disputa com o Orejuela, que também é bom o lateral direito, mas que não está passando por um bom momento. A dupla de zaga, eu peguei os caras onde eles jogam na posição de origem. Por exemplo, o Jeromel está jogando em alguns momentos como um zagueiro pelo lado esquerdo, mas nessa seleção, nessa disputa, ele vai entrar como zagueiro pelo lado direito. Então, a disputa é Jeromel e Kaique Rocha, porque o Kaique Rocha é o novo titular da zaga do Internacional. E aí, não vamos nem arrancar, né? Jeromel é o zagueiro dessa seleção no Mano a Mano Grenal. Pelo lado esquerdo, tem o Bruno Alves, que não tem comprometido, é verdade, e tem o Vitor Cuesta, que não está atravessando um bom momento. Ainda assim, ainda assim, eu vejo mais qualidade no Vitor Cuesta do que no Bruno Alves. Então, a minha dupla de zaga é Jeromel e Vitor Cuesta, correto? Na lateral esquerda, tem Nicolas, que começou muito bem, e Moisés, que terminou muito mal e começou o ano na reserva, está perdendo a posição para o Paulo Vitor. Então, eu fico com o Nicolas. A minha defesa ficou Daniel, Bustos, Jeromel, Cuesta e Nicolas. Meio de campo foi o mais difícil de armar. Por quê? Vamos lá, a abertura do meio campo. Gabriel ou Thiago Santos? Aí eu tive que escolher por características, por um jogador que não tem tanto ranço, por um jogador que já teve um momento bom na sua trajetória, que foi o Gabriel. Eu achei que o Thiago Santos, na verdade, ele me decepcionou um pouco. Eu achei que ele ia jogar muito mais, tanto que eu defendi, eu estava na época na Band, eu defendi a contratação do Thiago Santos. Então, eu fico com o Gabriel, nessa disputa que abre o setor de meio de campo. Como segundo volante, eu não estou colocando o Edenilson. O Edenilson eu estou colocando na segunda faixa do meio de campo. Como segundo volante, no Inter pode aparecer Johnny ou Rodrigo Dourado, contra Vidya Sante. Essa é a disputa, tá? Não gosto do Johnny, não gosto do Johnny. Rodrigo Dourado não está numa boa fase. E o Vidya Sante jogou bem contra o São Luís de Juiz, mas eu também não sou fã. Mas eu vou colocar o Vidya Sante aí. Porque eu acho, em alguns momentos, ele tem lampejos de bom jogador. Então eu vou deixar o Vidya Sante nesse setor. Então, Gabriel e Vidya Sante. Os dois times jogam num sistema parecido, né? De jogo, 4-2-3-1. Então fica fácil de armar. Pelo lado direito, Edenilson ou Janderson? Edenilson. Apesar de não ter feito nenhuma grande partida no ano, Edenilson é jogador de seleção brasileira. Janderson, no meu entendimento, não é jogador pra Grêmio. No máximo, jogador pra grupo. Centralizado. Aí tem uma dúvida no time do Grêmio, que pode aparecer ali o Gabriel Silva, pode ser o Campas, ou pode ser até o Bitelo, tá? Contra o Tyson. E aí eu voto no Tyson. O Tyson foi o cara que decidiu o último clássico Grenal. E, enfim, tem uma trajetória. O momento do Tyson é melhor. Eu fico com o Tyson. Aberto pelo lado esquerdo, no Internacional, pode ser David ou pode ser Maurício. Contra o Hildo. Bom, qualquer um dos dois do Inter, neste momento, leva vantagem em relação ao Hildo, que é um jogador que tem muito potencial, fez um golaço contra o São Luís, mas ele não tem... Como é que eu vou dizer assim pra vocês? Os dois são melhores. Maurício e David são melhores. Já mostraram mais potencial, mais futebol do que o Hildo mostrou. Embora o Hildo tenha uma caminhada longa pela frente. Diego Souza ou Wesley Moraes, de olho fechado, Diego Souza. O Wesley Moraes ainda não mostrou a que veio, enquanto o Diego Souza tá empilhando gols pelo Grêmio. Então, a minha seleção ficou Daniel, Bustos, Jeromel, Cuesta e Nicolas, certo? Gabriel e Vidya Sante, Edenilson, Tyson e Maurício ou David, com o Diego Souza no ataque. Aí deu 6 a... Aí deu 7 a 4. 7 do Inter e 4 do Grêmio, no time. E entre os técnicos, Roger Machado ou Medina, eu fico com Roger Machado. O Roger é um técnico mais pronto, mais rodado. Gosto muito das ideias do Roger Machado. E do Medina, ele tem um trabalho bom na Argentina, como referência, no Tajeres e nada mais. E até o momento, aqui no Inter, ele não conseguiu colocar em prática as suas ideias e tem errado bastante. Quem pode decidir o clássico? Dentro de campo, Tyson ou Diego Souza. E fora de campo, o cara que vai decidir o clássico é Medina. Para o bem ou para o mal, para o Internacional. Se ele escalar um time equilibrado, não cometer os mesmos erros na escalação, nas substituições, não inventar tanto no decorrer da partida, o trabalho da semana, ele pode dizer muito durante o jogo, o Inter vence. Agora, se o Inter não entender o que ele passou durante a semana, se ele escalar mal o time, se ele substituir de forma equivocada, ele decide o clássico para o Grêmio. Não quero tirar mérito de ninguém aqui. Roger Machado chegou, já deu uma cara nova para o time do Grêmio em tão pouco tempo, teve uma semana de trabalho também. Se o Grêmio ganhar o clássico Granal, tem os méritos dele também. Mas eu trago essa responsabilidade maior para o meu Medina. Como eu acho que o Inter tem maior responsabilidade hoje de vencer o clássico Granal. Não tiro a responsabilidade do Grêmio, mas no meu entendimento, o Inter, pelos investimentos que fez na temporada, por estar jogando em casa, diante da torcida, e pelo momento que vive no Campeonato Gaúcho, podendo ficar fora do G4 e fora da próxima fase, a responsabilidade maior é do Internacional. Gostou do conteúdo? Deixa eu perguntar.